Elias News, o blogger do gueto Oh my God Eu creio, na meditação sem recreio Da tua lequeira eu tô cheio Ela afirma o meu ministério e eu não ponho freio Teus olhos da mente, te metem que tu é salvo Tu podes ser tudo, sem Cristo tu não és nenhum Nasce é de novo, é mudado em forum Eu e o pai somos apenas um Muitos são membros de um corpo que é um Tudo que é sagrado, o Deus é só um Se queres esse fogo, põe os joelhos no solo E as tuas mãos no lodo Quem no céu virá socorro, a renovo Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Minha vida é tua play, estás sempre no comando Sinto a tua proteção todos os dias que eu levanto É o teu nome que eu chamo, com os meus joelhos no chão Sinto a tua presença, ele chama oração Acorde na hora da minha morte No porto seguro a minha caixa forte Sei que estás aqui a julgar por mim Porque o teu reino veio até a mim Da tua palavra eu me enchi Vi sem ti, agora já não peco contra ti Garanto perdão para os meus inimigos Em troca de bênção para falar em mim Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Hoje eu sou a melhor versão de mim mesmo Graças a ti Encheste o meu peito de fé, nunca tiraste os olhos de mim Não te procuro em templos de pedra Eu te encontro na natureza Na água, no vento e na terra A beleza Tá no valor das coisas que tenho Isso é gratidão Cada vez que eu peco dos joelhos Te peço perdão Meu coração fica leve Raiva se transforma, é amor Morre para eu ficar Obrigado senhor Vai, guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Vai, guarda a tua palavra bem dentro de mim Tudo isso para eu não pecar contra ti Eu sou cheio, cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio da tua lequeira Eu sou cheio, cheio da tua lequeira